Vai, vai, vai da merda, vai, já deu merda Vai, vai Vai pro YouTube Salve galera, viemos buscar água direto da mina Eita, que coisa boa Eles já tá ajeitando ali pra nós Vou ajeitar pra ver se a água passa aqui Pra passar água ali pela garrafa Tô sendo os baldes, garrafa Tá os aventureiros aqui, ó Casal 20 Casal 30 e 10 Olha aqui, a gente tá dentro do buraco Olha lá, ó Olha lá, que da hora Ó, a água vem dali, ó Olha que show de bola Natureza linda demais Você é doido Pitoco tá por aí Pitoco Pitoco, Tarso Tá se aventurando por aí A gente tava pra cima Olha lá, olha lá, vê ele, ó Pitoco Vem, Pitoco Vem, Pitoco Vem, mamãe Vem, bebê água Vem, bebê água, mamãe Faz assim o seu aventureiro Esse é Vai lá, bebê água Daqui, né Vai lá Vai aí Hum Eu queria deixar Já cair dentro do negócio Pra cavar Com uma coisa Mas eu não vou cavar Pra ficar maior Poxa, eu não vou não Eu vou abrir aqui Pra colocar uma coisa aqui embaixo Aí Olha Show de bola Mas é um Deus mesmo É um Deus O negócio já vai cair dentro Ó, Pitoco Até que bebê já dá Que cê tá Ó Onde cê vai, ó Tem um cano aí, né, mamãe Tem um cano lá Curioso Aquele preto lá Só dá pra colocar aqui Que eu vi no chão lá Um preto O cara faz ali, ó Põe dali Joga barro, tampa Ai, quando chover vai arrancar, né Não é, porque se vem a torrente de água Que vem e tem esse buraco Pior, né Ranca tudo Que mina, né Se esse buraco não cresceu Pra cima A água foi cavando ele também Cavou, né Não vem esse canto de água aí, né Aí pode ser que não venha Olha cê vai, Pitoco Não, eu vou deixar cair aqui dentro Não, não Só não pode cair Tá se escorre Gando um negócio Sabe o que cê faz? Vou enfim Tá mais legal Tem uma foice Depois cê põe a coisa no couro da foice Foi o que eu fiz Mas é que aqui tá desabando o buraco, entendeu? Ó, transizamos Quero que eu... Tá desabando Tu tem que pagar um preço, né É que eu tô com o pé aqui quase machucado já Tanto que eu... Vai, Barro, vai Sai aí Pra limpar Pra limpar Meu céber Aqui tô meio complicado pra mim mexer Mas acho que você consegue fazer um vezinho aqui, sabe? Tá dando problema pra entrar por causa desse coisa Tá Entendeu o que eu tô falando, né? Cortar as pontas Você entendeu? Mas eu vou tentar me organizar Não Eu tô com o meu pé aqui Não Deixa eu ver se ele entendeu Ai, burra Cortar aqui Isso Aí mesmo Ó, brincadeira Aí já vai ficar aqui dentro Direto, entendeu? E aí, galera? Legal Show de bola É, tá fofa Tá mesmo Tá fofa Aí, ó, gente Agora é só deixar ali Enchendo Não, já tá enchendo, gente Ó Ó lá Filma lá, meu, pertinho Pronto, você apoia Tô com a mão muito suja Não dá Não tem que clavar Você se apoia Eu não preciso da sua ajuda não, tio Irmão? Sai direto pro YouTube mesmo Pra todo mundo ver Irmão, tio? Então, caia Caia Você tá achando que você tá com um machado E umas coisas na mão Gente, que da hora Show de bola Esperar encher ali Aí tem Esses aqui pra encher Tem a garrafa E levar lá pra cima Pessoal Vai, bebê Você é um peixe, amor? É um peixão E aí, Cleber Esse... É um peixão? Machado pra mim Apoio Eu vou tirar meu chinelo Aqui O chinelo é pior Escorre Aqui Aqui Pitoco Pitoco Sai Pitoco Mas não é o Benedito Você quer sujar água Você quer sujar água Que vai lá pro galão? Tomar água com barro? Não é Bicho ligeiro Ela tá... Esse lenhador aí tá com nada Esse lenhador tá mais... Não, não tem nem lugar pra pisar Vai escorregar tudo Olha lá Oi 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 Aqui é o Rufus Rufus o lenhador? Rufus é só pra quem é da minha época Tá parecendo o que é do lenhador do pica-pau Você já viu o Rufus o lenhador? É só pra quem é da nossa época que sabe, meu Quebrou Que não adianta você falar que é da nossa época, né? Eu achei que você ia cair, amor Eu ia Eu ia Eu ia filmar tudo Você gosta do torácio? Você gosta do meio, Cleber? Uma marchadada? Consegue Vai lá, amor Vai, você consegue, amor Cuidado pra você não escorregar com a força É, você pode escorregar Então, agora essas são as coisas Se não, só bater no outro tronco Você acha que meu marido é inteligente, não é? Não É Que é força de um jegue Olha lá De um jegue cagado Olha lá Olha lá, eu falei Aí ela tá chovendo Uma coisa é certa E a outra é errada E a outra é errada Só vamos levar a raba pra casa Uma coisa é certa ou é errada Ali pra pegar água Mas nós já pegamos Aí é pro próximo que vim pegar É, Cleber Eu não tô desconfiando Que eu não consigo, não Nossa, amor Você consegue Vai, força Agora Ah, mas tem que acertar No lugar diferente, né, bonito Eu acertei no lugar diferente A outra foi ali Você tá cego? Você acerta tudo mesmo Ó, tio Olha lá O Pitoco vai até olhar Ó, curioso Se segue a lenda Acho que esse pitotavacar Esses humanos são muito povos Já tá bom, Luizão Já é o caminho Eu não queria fazer um caminho aqui não Mas Já que caiu aí Já que caiu aqui Caiu o lugar certinho Já fica aí pra passar aí, ó Mas é uma forma de você falar Que não é o caminho de cortar Tem que voltar por ali, ó Exatamente Tão podendo dizer que nós somos bonitos, Natália Estão sentindo saudades de nós Nós vamos por lá Voltar por lá Nós íamos por cima, ó Esse aqui tá mais curto do que ele Subimos ali o morro todo Descemos, né, Cleber Aí, ó Consegui cortar aí, ó Aqui, ó Ó Aí, ó Ó Aí, ó Isso aqui é o poder do ele todo Aí, ó Aí, ó Eu vou fazer isso aqui, Cleber Esse peixe tá ali na frente, ó Aqui lá na frente a água desce Eu não sou burro não, Cleber Meu pé tá ali debaixo, mas eu não sou besta não Ela se repressa em pedra Não é diretamente da nuvem Aí, ali é diretamente da fonte mesmo Eu tinha que ser a bebe já que você está comendo mato Eu vou achar o bagaço da água que tá vindo ali Olha lá, fazenda Olha ali O índio, o índio vai ver que tá acontecendo Olha lá Olha lá Olha lá Que esse boliviano que vem aí Olha, o do Teu.. um boliva É o Bolivar É o Boliva Que venha, eu vi história aqui, ó Deu o dono da terra Isso é o Pitoco Pega Pitoco Mata Pitoco Mata Pitoco Pega Pitoco Esse cachorro é mais para proteger na mata Ele avisa Pega Pitoco Mesmo sendo conhecido O Marcão é grande Conhecido ou não Pega Pitoco Conhecido ou não vai dar anuncia Isso aí galera, dá um tchauzinho Para o pessoal do Youtube se for cair eu vou filmar e vai para o youtube os aventureiros os aventureiros a Débora aventurando-se na selva também a Pamela Débora Débora aventureira let's go olha o mapa a pose não pega a pose não pega a pose não pega poxa vida Natália sabe o Melman lá do Madagascar parece um barco não é o Melman parece que ele morrisse 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 eu amo esses pés você achou que tinha perdido não achou? o Caô ta vindo o rei Julian ai gente muito bacana família aventureira família aventureira muito bom show de bola nós temos um rapaz que ta querendo pedir a mão da minha irmã em namoro esse cara ai o louco é o morrisse é o morrisse é o morrisse é o morrisse vai ficar registrado hein vai lá pro meu canal hein vai pro canal do youtube já era o caô o caô quem ta vindo ali o caô ele vem esbranhando é caô você não era pra ter vindo não deixa ele olhar o macaco eu talvez não usar mesmo o lémury o lémury é o tarzão o tarzão de roupa cadê ele? ta chegando ali gente já nem ta vendo olha ele olha ele ali olha ele ali ah girino é girino é bonitinho olha o monte olha o pitoco vem pitoco lá tem lambari esse bagulho não é quebra não mas você quis escorrer pra lá no lado de baixo tem lambari olha o caô você ta caindo olha o pitoco vai ajudar olha o pitoco olha o pitoco olha o pitoco olha o pitoco parani fazê o que não? vamos só roubar eee isso que ano eee esses cara tá criando essa rocha ai eu to esperando isso nossa o carancã tem que 그게 mas o่ calma Eu tô aqui atenta Eu vou ficar filmando Sai calma Ah, foi um saco, né, velho? Uh, Terzão! Você tá inteligente, tio Se não tivesse uma galha solta, eu ia te pegar na cabeça Aí, ó Toma, velho Vai, velho Vai, velho Vai, vai Vai, velho Vai, velho Vai, velho Calma aí, tem uma ave morta aqui, fica balançando aí pra cair Vai, velho Vai, velho E a Débora tá aqui, vai Tem que dar o gritinho de Terzão Dá o gritinho Ixi, tá estralando alguma coisa ali, ó Tá estralando alguma coisa ali Vai, amorzinho Vai, amorzinho Vai, amorzinho Vai, amorzinho Tem a confiança Na peste Calma, calma Calma, calma Vai, vai Vai, amorzinho 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 Meu Deus, eu peguei tudo! Vai emocionar! Ia ser perfeito se tivesse aqui quebrado, né? E outra ali, Bel. Tem engraçado que a Debra incentiva, né? Tem outra ali, ó. Tem esse aqui, Bel. Caramba, Debra, você tá incentivando bem. Ó, tem outra ali, ó. Vai, amor, vai! Vai, amor, vai! Acabou por aqui! Vai, amor! Tadinho, ele deve tá doendo! Trisou o rabo! Coitado! Ó, dó! Vai ter que ir segurando agora, vai! Não, não vai embora! Vai até embora! Não, não vai embora! Não, não vai embora! Ele tá indo embora mesmo! Se vai chorar, vai aí! Vai chorar! Caramba, porra! Ele tá indo embora mesmo! Ele se voltou sozinho! Eu acho que estourou um tistinho no dele! Ih, eu acho que ele se tornou na merda! Ô, meu Deus! Ele pegou! Ô, Debra, o coitado do menino, Debra! Ô, Debra, chega aí, Bel! O que que eu tenho a ver com isso, hein? Ah, tá bom! Ele caiu pro lado! Ele se ele caiu, foi ele! Ele se caiu, foi ele! Ele se caiu! Tá doendo! Tá doendo! Tem outro ciclo lá na frente! Um outro aí, se ele tem o outro! É isso aí, galera! Vídeo da hora! Teve queda! Show de bola! O Tarzan se aposentou exatamente hoje! A sexta-feira! Acabou a franquia! Ó, a franquia do Tarzan acabou hoje, né? Não tem mais! Último filme que foi lançado foi hoje! Até o próximo vídeo aí, galera! Nesse mesmo canal! Nesse mesmo horário! Se inscreve no canal, deixa o like! Vai, vai, vai! É isso aí! Parabéns! Achou esse homem do Tarzan aqui no meio da floresta? É! Ó, a gente tava de boa aqui, ó! Pensa na Xitamina, rapaz! Eu tava de boa, pegando água! Até que o cara inventou de falar Eu sou o Tarzan! Aí, pá! Aí não deu certo! Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? A vida, né? A vida, né? Eu sou aventureiro também! Tudo que você faz, um dia volta pra você! Deixa o like aí! Deixa o like aí, né? É isso aí! Deixa o like... Deixa o like, se puder... Elisa quase que puder... Não vai, vai, vai! É isso aí, ó! Se, vai, vai! Se, macho. Macho! Vai, velho, galera!